Música No grau e no talento, a equipe Juninho Motoshow, verdadeiro espetáculo Nos 80 anos de Quirinópolis, Salvador Correia, sensacional apresentação Sem dúvida, Christian, uma apresentação sensacional Muito tempo que a equipe Juninho Motoshow não vinha para Quirinópolis E para a gente consagrar esses 80 anos de Quirinópolis Para ser uma equipe Juninho Motoshow, para essa belíssima apresentação Comemorando aí os 80 anos de nossa cidade Lembrando que foram várias atividades Isso mesmo, Christian, várias atividades Que abrimos um mês com Copa de Futebol Depois Mountain Bike Tivemos também Corrida de Rua E agora a equipe Juninho Motoshow Encantando a população Quirinópolis Fala um pouquinho do apoio do prefeito Anderson de Paula Sem dúvida, eu não posso deixar de agradecer ao prefeito Anderson de Paula Por todo o apoio que tem dado à Superintendência de Esporte Todos os nossos eventos têm esse maior apoio E com certeza, eu falo que o esporte ele leva a vida Ele traz saúde, espírito, revigora as pessoas E é isso que está acontecendo em Quirinópolis Nós estamos trabalhando com esporte Trabalho é saúde E com certeza a saúde traz desenvolvimento para o nosso município Olha, quero abraçar todos os munícipes de Quirinópolis Desejando parabéns pelos 80 anos de Quirinópolis Essa terra acolhedora Essa terra que consagra tanta gente Parabéns a toda a população quirinopolina Onde juntos celebramos os 80 anos desse município Música 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 Música